Sem mais delongas que começa a história Nate Adams nasceu de um jeito comum com a sua mãe e o seu pai Sua altura era mediana Seu peso era mediano Seu choro era... Comum Ah, não chora, papai tá aqui Enquanto crescia, Nate nunca se destacou Ele gostava do que todo mundo gostava Sempre foi só mais uma multidão Até sua nota na escola era mediana Nate era normal e imperceptível Mas um dia, aconteceu algo que tornou Nate alguém muito especial Que coisa é essa? Porque daquele dia em diante A vida de Nate nunca mais seria a mesma Fim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau